NETWEBATICAS Seleções Netwebáticas! Bom pessoal, eu sou o Netweb. Nós estamos então a jogar Infinite Warfare Call of Duty que saiu há pouco tempo. Portanto é um jogo bastante recente. Está agora no canal do Netweb System. Não deixem de apoiar o canal. Subscrição para saberem quando entra novos conteúdos. Também um para partilhar através dos vossos amigos. Façam like e comentem. Deixem o vosso feedback no vídeo. Entretanto temos aqui mais um nível. Portanto nós vamos jogar. Vamos continuar então o modo história de Call of Duty Infinite Warfare. Ok vamos passar então para... Ok. Estou de uma Zed Street. Já morreu de tanta gente. Não quero pôr a minha anomalia. E quero este quadro aqui para a minha sala. Espetacular! Oh e este? Ah! Isto é só uma Estação Espacial. Ok. Agora vamos ter que carregar no F. Ok. Ok. Vamos entrar aqui então. Bem-vindo ao F.L.E. Week. Que Deus. Uma festa! Oh e todos? Não quero desculpar! Vamos entrar aqui então. Bem-vindo ao F.L.E. Week. O que? É isso? Aqui está! Retribution! Home sweet home! Eu teria estado aqui um dia, Sol! Eu prefiro o Wild Black Yonder! Você e eu ambos! Rains mencionou uma coisa chamada E3M. Ok, isto está muito fixe! Rains tem um monte de... Tem um monte de... É uma cerimonia qualquer e tal! Vamos então passar! Tudo bem, Sor! Tens o sapato desatado! Vou subir escadas primeiro daquelas! Foste a última! Mais rápida! O que é que acho que vamos ser atacados aqui? Está meio assim uma coisa que destruiu-se em total! O que é que acham? O que é que acham? É propaganda, Sol! Nós perdemos 4 meninos e vamos para uma festa! Vamos para uma nave! 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 Eu acho que nós encontramos um E3M! Sim, senhor! Estou em primeiro classe E3M! E tem uma nave humanidade! E tem uma nave humanidade! Terceira revisão! É uma nave! Você não está brincando! Eu me chamo Ethan, ma'am! O que são suas ordens? Eu me enviado para retribuição, Após o Capitão Alder! Program para combate? Falei, ma'am! Formado para matar! Parece que você pode bater uma coisa séria! O que é isso? Bem... Não estou a fazer nada, senhor! O gás me gosta muito de robôs! Portanto, temos a equipa reunida? Ok! Ei! Here we go! Será que está lá em Portugal? Espanha! 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 Não mesmo Portugal! Portugal não existe aqui! Portugal foi salvo! Ou já desistiu de existir há muito tempo? Posso saltar? Não! Eu estou a criar aqui para ele verdade! Eu estou a criar aqui para ele verdade! Eu estou! Eu vou! Eu vou te levar o coração de um Heaton... Eu vou te levar! Se alguém quiser me levar! Não, cara! Não! 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 Aqui está! Ok! Está muito bom! O que é Raven 6? We are on final approach. Copy 6. Vengeance is awaiting your arrival. Admiral sir. What is it Ethan? The Aegis Guns. They appear to be tracking our fleet. Ui estamos a sair atacados. Que é esta pecaria man. Ah eu estava mesmo a prever isto. Oh shit. Passou de festa. O que é isto? Ai meu Deus. Estamos a cair. We are falling. Oh crap. Oh caraças. Destruímos a nave. Fogo. As armas fixas começaram a disparar sobre as naves todas que andavam a celebrar. E isso é muito lixado. O pessoal não está preparado. Peço o ataque a Peel Arbor. Foi hoje. Estou descansadinho os japoneses. E o que é isto? Estás com um mau aspecto meu. Não dormiste. Ui. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ok. Temos uma arma. Oh cará**s. Estão afirando o nosso. Estão afirando. Estãorafar derrubando. Estão afirando as armas. Estão afirando as armas. Oh carajas. Aê, quer matar o resto do pessoal. Preciso dar umas novas, preciso dar umas novas. Vai, 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 vai. Está tudo morto, men. Ok, aqui também não está assim tão bom o jogo. Vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Estão atingindo os cimilinos. Abre o fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De expire-te-te-te-te. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Testaٌ Que isso? O que é 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 isso? Olha lá! Contato no café! Eu não consigo! Vai vai! Já foi, já foi, já foi. Não pode ser, vai lá, como é que isto é possível, pois, os garros estavam ali para o outro lado. Não pode ser, já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. vai jatá 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 o que é que eu já encontrei? o que é que eu não sei? Mais uma arma nova, ok. Estão a matar toda a gente caraças. Toda a gente. Oh que caraças. O resto ficou intacto. Foi só isto. Foi só o hiato do Herman Zek. Que foi equipar. Olha aí, olha aí. 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 Olha a cadeca daqui. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso? Foi, foi Essa cara ainda estava viva Olha ai, olha ai Lá vai a nave mãe Explosões Ele não se vê nada Limpa os olhos amigo, limpa os olhos O que é esta merda Larga-me, larga-me Olha Olha O que é estas merdas Man Olha 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 Tio, eu tenho granadas Olha 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 Olha